E aí galera, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem, no vídeo de agora a gente vai ver então sobre o Google Docs, a versão editor de textos do Google, que está disponível aí nas aplicações do Google, você pode ir através da página inicial google.com.br, lá no canto superior direito, vai ter uns símbolos de quadradinhos, um ícone de quadradinhos, clica lá e vai estar disponível então a aplicação. Ou tu pode ir diretamente pelo Google Drive e criar um documento lá no Google Drive, certo? Então o Google Docs, editor de textos do Google, a janelinha, vou tirar a cabeça aqui da frente, a janelinha então é esta aqui, onde aqui a gente pode inserir o título do documento, né? Depois a gente tem aqui uma barrinha de menus, certo? Aqui a gente tem a última edição, os arquivos eles são salvos automaticamente, como então é um editor online, ele vai salvando de tempos em tempo, ele vai salvando o arquivo e aqui ele vai exibir quando foi a última edição, né? A última edição neste documento que está aberto, que a gente tem uma barrinha de ferramentas e aqui temos algumas opções de edição. Então nós vamos ter então o modo de exibição de edição, sugestões ou de visualização, onde vai ser visualizado apenas, feito apenas a visualização do documento, não vai ser feito de fato uma edição no documento, certo? E aqui no meio temos então a nossa área de trabalho, com a página onde a gente vai poder editar. Aqui na parte mais superior, né? Onde a gente tem o título, vamos ter então o título do documento e ao lado a gente tem três iconezinhos. A estrela significa marcar com uma estrela, ou seja, ele vai ficar destacado, vai ser como um favorito quando tu quiser dar destaque a um documento que tu tem que editar, tu tem pressa para editar esse documento. Tu vai botar então uma estrelinha, vai marcar com uma estrela. Mover, ele vai mover então de pasta ou ver status do documento. Daí são essas duas opções, são as opções relativas ao Google Drive, né? Vai mover de pasta, vai ver o status do documento, se ele está salvo, a data de criação, esse tipo de coisa nesses ícones aqui. E a marcar com uma estrela, né? Vai marcar como se fosse um favorito. Vai dar mais destaque para esse documento, né? Dá um ícone chamativo para te dar mais destaque a ele. Entre os menus, aqui a gente vai ver então todos os menus, quais são as opções aqui da barra de menus. Primeiramente, o menu arquivo. Para que serve o menu arquivo? O menu arquivo, tu vai fazer alterações em relação ao arquivo em si, né? Não necessariamente diretamente no texto, mas em si no arquivo. A primeira opção vai ser o compartilhar. No novo, nós vamos ter então as opções de documento, que é um documento de texto, planilha, apresentação, formulário ou desenho. São as outras opções aqui do Google. Depois a gente vai ter abrir, né? Abrir um novo documento, fazer uma cópia, e-mail, fazer download. Vai aparecer essa opção aqui. Histórico de versões, renomear, mover de novamente, adicionar atalho ao Google Drive. Mover para lixeira, né? Vai excluir. Não vai excluir definitivamente, mas vai mover para lixeira, caso seja um documento que tu queira descartar. Depois lá na lixeira do Google Drive ele vai ficar 30 dias. Depois de 30 dias sem alteração, sem mexer nele, ele vai ser excluído definitivamente. Publicar esse documento na web. Detalhes do documento, que ele vai dar mais detalhes do documento. Idioma, configuração da página e imprimir. Configuração da página, vamos dar uma olhadinha aqui no Google Documentos, o que a gente tem, né? Estou com ele aberto aqui. Configuração da página, a gente vai ter então entre essas outras aplicações aqui, tu pode tirar um print, né? Guardar no teu material e nas tuas anotações. A gente vai ter aplicar então, ou seja, aplicar isso aqui em todo documento, ou em uma seleção, no conteúdo selecionado. A orientação podemos configurar aqui, retrato ou paisagem. Margem superior, margem inferior, margem esquerda, margem direita. O tamanho do papel, nosso padrão é o tamanho A4, né? E a cor da página a gente pode selecionar por aqui. A gente pode fazer toda uma configuração e definir como padrão, ou seja, fazer uma configuração personalizada nossa e definir como essa configuração vai ser o padrão. Simplesmente clicar aqui em OK, que ele vai fazer então essa alteração apenas neste documento aqui. No menu editar, então. Quais são as opções do menu editar? Eu digo isso porque tem muita banca aqui no sul do Brasil que a gente, que eles perguntam sobre isso, né? Sobre a localização dos itens. Então os itens aqui do menu editar são itens para editar o documento, né? Editar o conteúdo do documento. Temos desfazer e refazer, recortar, copiar, colar. Colar sem formatação, vejam que ele já bota ao ladinho aqui para facilitar os atalhos de teclado, né? Colar sem formatação é utilizado, por exemplo, quando a gente copia um texto da internet, ele tem toda uma formatação e não quer utilizar essa formatação no nosso documento. A gente vai então colar sem formatação. Selecionar tudo, localizar e substituir vai abrir essa janelinha onde o usuário pode localizar um item e substituir por outro, né? Vai localizar um texto aqui, alguma coisa aqui, substituir por outro aqui. Vamos voltar aqui para o documento, onde a gente tem um texto colado aqui, que eu coloquei aqui. A gente estava falando aqui do localizar e substituir, né? Por exemplo, aqui, ó, editar, localizar e substituir. A gente tem a história do patinho feito, eu vou localizar patinho. Próximo, ele vai selecionar aqui, ó. Ele está selecionando, ó, próximo, onde é que está a seleção deles, né? E a gente pode substituir, ó, por exemplo, por pato. Vejam que aqui, ó, ele estava selecionado patinho e substituir por pato, ó. Vejam que está aqui, ó, patinhos. E vamos então substituir. Ó, ficou aqui, ó. Estava aqui, ó, patinho. Ficou selecionado aqui, então, substituir. Substituir. Podemos diferenciar de maiúsculas e minúsculas. Ah, eu quero achar patinho com letra maiúscula aqui, né? Diferenciar. Olha, eu já selecionou o primeiro aqui, os demais. É único, os demais vão estar com letra minúsculas, né? A gente pode selecionar isso aqui, então. Diferenciar, ajustar de acordo com expressões regulares, certo? Vamos voltar para a nossa apresentação. Esse foi, então, localizar e substituir o último item aqui do menu editar. O próximo vai ser o menu ver. No menu ver, então, a gente vai selecionar opções para exibir ou ocultar ferramentas no documento. Temos, então, a opção de layout de impressão, que é esse layout que a gente está visualizando. O modo de edição, sugestões e visualização, que é o mesmo que tem os ícones na parte superior direita do documento, né? Que a gente viu lá no início. E eles estão disponíveis aqui, ó. Nesse desenho de lapisinha, a gente clica e vai estar disponível aqui. Exibir régua, abrir a estrutura de tópicos do documento, exibir barra de formatação, exibir tópicos. Ele está aqui, ó. Tópicos do documento. Porque, por exemplo, se eu selecionar isso aqui como título, o título vai aparecer como um tópico. Daí eu vou selecionar lá embaixo. Vai aparecer como outro tópico, ó. Apareceu aqui. Por exemplo, aqui vamos dizer que isso aqui vai ser outro título. Ele vai aparecer também como tópico aqui do lado, ó. Só botar patinho feio para diferenciar verde. Aí a gente pode clicar e navegar. Imagine um documento com 50 páginas e vários títulos. A gente pode, então, navegar entre os tópicos aqui, ó. Que está selecionado neste íconezinho aqui na parte superior esquerda do documento. Isso é estrutura de tópicos do documento, que está disponível no menu Ver. Exibir a barra de ferramentas de equação. Em caso, se a gente tenha uma tabelinha no documento e queira fazer alguma equação, alguma coisinha, né. Mostrar aqui a brasa de exceção. E exibir em tela inteira. Esse, então, é o menu Ver do Google Docs. Depois a gente vai ter a opção de inserir. A gente pode, então, inserir, ou seja, inserir coisas no documento, né. Podemos, então, inserir uma imagem para fazer o upload do documento. Pesquisar na web do Google Drive, Google Photos, por uma URL ou pela câmera. Pode abrir a câmera e abrir. Depois a gente vai ter a tabela, onde ela pode ser inserida da seguinte forma. Vamos botar bem no início. Aqui. Tabela. Vejam que a gente vai arrastando o mouse. Eu estou aqui arrastando o mouse e ele está aumentando aqui, ó. A gente pode fazer... Inserir uma tabela assim, né. Ela inseriu aqui, sem querer. Por exemplo, e ela insere uma tabela aqui. Depois temos inserir gráfico. Temos essas opções de gráfico aqui. É bom ficar atento a esses itens, porque tem algumas bancas que perguntam, ah, quais são as opções de gráfico lá do Google Docs. Aí cria, ou são opções válidas para criação de gráfico. Daí cria, inventa um gráfico que não existe, né. Dispersão, por exemplo, não temos aqui. Temos no Excel. Então é bom ficar atento aí aqui, ó. No Google Docs a gente tem gráfico de barras, colunas, linhas. E pizza. Ou então a gente pode pegar um gráfico lá do aplicativo Planilhas do Google. Daí vai ter algumas outras ferramentas a mais que a gente não tem aqui. Depois de gráfico temos então a marca d'água. Não, desculpa, cabeçalhos e rodapete. Podemos inserir também uma marca d'água, que é aquela marca um pouquinho transparente, que fica no fundo da página, né. Por exemplo, aqui inserir marca d'água. Agora, selecionar uma imagem. Vamos selecionar uma imagem aqui da documento, vamos ver. O que ele vai sugerir. Fotos. Não tem pesquisa de imagens no Google. Vamos pesquisar uma imagem. Vamos pesquisar aqui... O próprio Google. E ele ficou, vejam que aqui no fundo ele tem uma marca d'água com essa imagem que a gente pegou. Isso aqui é a marca d'água. Algumas bancas chamam como se fosse um texto invisível, né. Não é invisível, né. Mas a gente vê que ele tem uma certa transparência para não atrapalhar o nosso texto aqui, né. A marca d'água, cabeçalho e rodapé. O cabeçalho que é o que está mais alto, né. O rodapé é mais a parte de baixo. Números de página podemos inserir. E contagem de páginas, né. Ele vai ficar um campinho contando quantas páginas estão sendo feitas nesse documento, né. Quantas páginas tem já neste documento, através dessa opção aqui de números de páginas. Ainda aqui no menu inserir a gente tem as opções de quebra. Quebra de página, Ctrl Enter é o atalho. Vamos utilizar o atalho aqui, por exemplo. Ctrl Enter. E ele quebrou para a próxima página, né. Também no menu inserir temos as quebras, né. Quebra de sessão, próxima página. Ou quebra de sessão contínua. A sessão era para dividir, né, o documento em sessões. Por exemplo, ah, eu quero numeração de páginas apenas na sessão 1. Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, inserir. Quebra de sessão. Próxima página. Aí ele pulou para a próxima página. E ele separou a sessão. Quer dizer que aqui vai ser a sessão 1. E aqui mais abaixo a gente selecionou a sessão 2, né. Digamos, por exemplo, ah, eu quero numeração de páginas, eu quero apenas na sessão 1. Eu quero uma configuração de cabeçalho aqui, ó. Apenas na sessão 1. E a sessão 1 e 2 vai ser outro cabeçalho. Então, a gente pode fazer essa separação, né. Pra isso que serve a sessão. Essa sessão, quebra de sessão contínua, significa que a sessão, ela vai ser alterada dentro do próprio. Veja que eu botei próxima página e ele pulou para a próxima página. Ele quebrou a sessão para a próxima página. Quando a gente seleciona a quebra contínua, ele vai ficar com a sessão dentro da mesma página. A quebra de sessão contínua. Ele deu uma quebra aqui, ó. E a sessão está aqui. Ele não tem nenhuma marca aqui, mas a forma do documento, a estrutura do documento está assim. Aqui tem uma quebra de sessão, onde a gente viu que pulou de linha. Então, aqui é outra sessão. Aqui é uma sessão. Aqui vai ser outra sessão. Ainda no menu inserir, temos as opções para sumário. São as últimas opções aqui do menu inserir. É interessante o uso de sumário, né. Porque para ele atualizar automaticamente, para a gente não botar manualmente o sumário, as linhas de página e tudo aquilo, né. Então, ele faz automaticamente, é atualizado automaticamente. Se mudar o texto de algum título, o sumário vai ser alterado automaticamente junto. Próximo menu vai ser o menu formatar. Temos as opções para formatar o texto. Ficar muito atento aos atalhos de teclado. Tem algumas bancas bem sacanas que sabem que os atalhos são diferentes. Principalmente que a gente está utilizando o navegador, né. Então, tem certos atalhos, por exemplo, lá no Word, no LibreOffice. Se a gente fazer aqui dentro do navegador, vão fazer os atalhos do navegador e não do texto, né. Então, fica muito atento a isso. Que tem alguns atalhos que são diferentes. Algumas bancas são sacanas, sabem disso e tentam confundir. Por exemplo, ah, negrito lá no Google Docs é Ctrl N, né. Sabendo que Ctrl N é lá no Word. Não, vai estar errado. Aqui é Ctrl B. Sublinhar lá no Word é Ctrl S, né. Aqui é Ctrl U. Alguns atalhos, aí a banca pode fazer esse tipo de pegadinha. Depois temos estilos de parágrafo, que podem ser aplicados aos títulos, como esse aqui que eu apliquei aqui, né. Esse aqui que eu apliquei foi um estilo, lá no início da aula. Alinhar e recuar. Temos essas opções para alinhamento. Temos atalhos também para os alinhamentos, na esquerda, centralizar, direita, justificado. Tudo Ctrl Shift e mais uma letra. Aumentar o recuo ou diminuir o recuo. Recuo aqui no caso do parágrafo, né. Temos também opções de recuo. Espaçamento entre linhas e parágrafos. Temos esses espaçamentos aqui. Adicionar espaçamento antes ou adicionar espaço depois. Se a gente vai ter já um espaço antes ou depois, ele vai mudar isso aqui, né. Ele vai mudar para espaçamento depois. Por exemplo, formatar, né. Cadê? Alinhar e recuar espaçamento. Por exemplo, alinhar espaço antes. Veja que ele foi dado um espaço aqui, ó. Entre o patinho e o descobre, ele tem um espacinho, ó. Então, ó. Formatar, espaço. Vejam que ele moveu, ó. Remover espaço. Foi removido. É a mesma coisa. Isso aqui ou vai ser adicionar ou vai remover, né. Se já possui espaço, então ele vai mudar para remover. Se não possui espaço, ele vai ficar aqui, adicionar. Espaçamento personalizado, para criar um espaçamento personalizado, uma medida personalizada pelo usuário. Manter com o próximo, manter as linhas juntas, evitar linhas únicas ou adicionar quebra de página antes do texto. Depois, no menu formatar, temos as opções de colunas. Tem essas opções pré-definidas. Se a gente clicar em mais opções, vai se abrir, então, esta janelinha para se configurar a coluna, o número de colunas e o espaçamento em centímetros. Espaçamento entre uma coluna e outra. Agora, podemos adicionar linha, né. Por exemplo, aqui, ó. Control A. Amatar coluna. Mais opções. Vamos botar umas duas colunas. Linha divisória. Aplicar. Veja que ele ficou uma linhazinha dividindo as colunas. Depois, temos marcadores e numeração. Podemos criar uma lista numerada, lista com marcadores ou lista de verificação. A lista de verificação, ela vai ficar umas caixinhas para que seja feita a seleção. Cadê marcadores, lista de verificação? Ali vai ficar uma caixinha onde o usuário pode selecionar. Isso aqui é uma lista de verificação. O usuário pode selecionar várias, ó. Ó, podemos fazer. Tem outros marcadores aqui, por exemplo, ó. Marcadores, lista numerada. Que daí ele vai ter essas numeração e também de níveis. Ou listas com marcadores. Que daí vai ser esses marcadores de desenhos, né. Isso que eu tô dando aqui é Ctrl Z, tá. Eu tô desfazendo aqui, Ctrl Z. Ainda temos aqui neste menu a orientação. Então, da página, que a gente já viu, né. Retrato, paisagem, números de páginas, cabeçalhos e rodapés. No caso aqui é para formatar, né. Tem depois lá no menu inserir. Onde a gente vai inserir um cabeçalho e rodapé. Aqui a gente vai formatar, né. Ou seja, já temos lá alguma coisa no nosso cabeçalho e nosso rodapé. A gente já inseriu lá no menu inserir. Agora vamos formatar isso aqui através do cabeçalho e rodapés. No menu formatar, né. Formatar é dar forma ao nosso texto, ao nosso documento. Formatar, dar forma. Depois temos a opção de tabela. Para formatar a tabela, né. A gente insere no menu inserir. E formata essa tabela no menu formatar. Mesma coisa com a imagem. E limpar formatação. Ela vai limpar a formatação. Deixar apenas o texto, se for o caso. Próximo menu é o menu ferramentas. O nome já está dizendo. A gente tem ferramentas para o documento. Ortografia e gramática. Que é para fazer a verificação de ortografia e gramática. Ele vai abrir no lado direito. Uma janelinha. Para a gente fazer a verificação ortográfica e gramatical. Vamos vir aqui. Ferramentas, ortografia e gramática. Ele vai abrir aqui do lado direito. Ele vai dar as opções aqui, né. Ele vai selecionar o que não consta no dicionário. E vai dar uma sugestão. Alterar mamã para mamãe. Aceitar ou ignorar. Podemos aceitar essa autoração. Ou ignorar ela. Aceitar mamãe. Aqui nos três pontinhos a gente pode aceitar tudo. Ignorar tudo. Adicionar. Ao dicionário. Então ele vai parar de sugerir isso aqui. Ou ver o dicionário pessoal, né. A gente tem o dicionário pessoal, então. Com as palavras personalizadas pelo usuário, né. Depois a gente tem contagem de palavras. Onde ele vai selecionar a contagem, né. Umas estatísticas do documento. Quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres. E caracteres excluindo os espaços, né. Ou ele não vai contar. Então vai contar apenas as letras, os caracteres. Não vai contar necessariamente os espaços entre uma palavra e outra. Mostrar contagem ao digitar. Tem essa opçãozinha aqui. Só dá ok e ele vai fazer essa contagem aqui. Depois de contagem de palavras, temos revisar edições sugeridas. Comparar documentos. Vejam que no momento dessa gravação que eu estou fazendo, isso aqui é uma coisa nova no Docs, né. Então a gente, isso aqui é uma ferramenta nova. Citações, né. A gente pode comparar documentos. Ele vai mostrar as alterações feitas entre um documento e outro. Citações. Explorar objetos vinculados. Dicionário. Traduzir documento. Digitação por voz. Se tu selecionar a nossa opção aqui. E falar, ele vai reconhecer o que tu tá falando. E vai transformar isso em palavras no documento. Editora escrito de preferências e configurações de acessibilidade. O item mais interessante aqui, que a gente tem que focar, é esses dois. Contar ortografia e gramática. E a contagem de palavras. Isso é o que mais vira questão sobre o Word, né. Google Docs não é muito comum. Mas as bancas, em geral, fazem bastante questões nisso dentro do Word. Pode ser que elas trazem essa metodologia também para o Google Docs. Complementos são itens que vão complementar a ferramenta, né. Ou seja, é alguma função que não tem, que o documento não tem. E a gente vai complementar. Então a gente vai acessar a loja de aplicações do Google. Para complementar. Isso aqui não é muito comum as bancas cobrarem. Porque esse tipo de ferramenta também tem lá dentro da Microsoft. Do pacote Office da Microsoft. E as bancas não cobram isso, né. Se cobrar vai ser apenas o conceito, né. Ah, complementos é alguma ferramenta. É possível adicionar alguma ferramenta externa? Não é possível através do menu de complementos do Google Docs. O menu ajuda. A gente tem algumas opções aqui. E temos pesquisar no menu, né. Ah, eu esqueci onde tal ferramenta fica. Eu posso vir aqui pesquisar, né. Ajuda. Sumário. E ele vai sugerindo para nós. Inserir o sumário. Inserir o sumário com números de página. E a gente pode selecionar. Página. Inserir quebra de página. Inserir. Ele vai nos sugerir. Essa pesquisa aqui que está dentro do menu. Aqui a gente tem a barra de ferramentas. Tudo que está aqui. Ele já tem. Certa uma coisinha aqui, ó. A gente tem aqui o desfazer, refazer, imprimir, né. Verificação ortográfica e gramatical. E aqui tem um item que a gente não viu ainda. Que é pintar formatação. O que é isso? Isso, né. Por exemplo, vamos fechar aqui. Vamos formatar a palavrinha era, ó. Vamos botar negrito. Sublinhado. E a gente quer passar essa formatação para um outro local. Uma outra... Uma outra... Um outro parágrafo, por exemplo, né. A gente vai pintar formatação, né. Selecionamos aqui, ó. Selecionamos a palavra que a gente quer copiar. E selecionamos o... Vou fazer de novo, né. Expliquei direito isso aqui, ó. Ó, a gente tem uma palavrinha formatada, né. E a gente quer colar isso em... Essa formatação em um outro parágrafo. Seleciona a palavra que a gente tem a formatação desejada. Viemos aqui, ó. Pintar formatação. Tá selecionado. E agora arrastamos no local onde a gente quer colar essa formatação. Veja, ela ficou também negrito e sublinhado. Agora sim. Temos depois o zoom, estilos, fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, cor do destaque. Inserir link número 15. Ó, inserir link. A gente pode inserir, então, de um documento sem título. O outro documento aqui, que a gente tem, que eu tenho, no caso, dentro do Google Drive. Ele vai nos dar algumas opções. Ou a gente pode colar um link aqui, por exemplo, ó. Tem a história aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Aplicar. Vejam que ele ficou azulzinho, né. E ele vai nos dar o link aqui, ó. Então, o usuário pode clicar. E vai ser direcionado para esse link selecionado aqui. Através daqui, o atalho Ctrl K. Inserir link. Adicionar um comentário. Inserir uma imagem. Alinhar à esquerda, né. Eu tenho as outras opções aqui, ó. Alinhar à esquerda. Centralizar. Alinhar à direita. Justificar. Espaçamento. Número 22. Lista de verificação. Entre outros, né. O comentário, ele vai ficar, então, selecionadinho a palavra onde está o comentário. E lá, lá do direito, vai ficar o comentário, né. Aqui, ó. Adicionar um comentário. Adicionar um comentário. Ó, veja que ficou selecionadinho, então, o textinho. E aqui ao lado, a gente pode selecionar. Pode escrever o nosso comentário. Tá feito. A gente seleciona. E ele destaca aqui o nosso comentário. É um espaçamento entre linhas e parágrafos. Que está disponível aqui também, na barrinha. A lista de verificação. Que é aquela listinha que a gente mostrou lá nos marcadores, né. Que a gente já viu através de lá. É possível adicionar aqui também. A dica aqui é que muita banca, elas colocam estes ícones aqui. E perguntam qual é o significado. Então, isso aí é uma coisa que tu vai ter que exercitar aí no teu tempo livre, tá. Eu coloquei o númerozinho embaixo e aqui o significado. Então, tu vai ficar igual aquele personagem, lembra? Do Zorra Total, ó. Cara, crachá. Cara, crachá. Tu vai ler aqui em cima e vai ver o significado dele aqui embaixo. Cara, crachá. É assim que tu vai fazer. Certo? Então, teu tempo livre, né. Isso aqui é uma coisa que tem que... É com repetição. Tu tem que ver. E com o tempo, com a prática, decorar. Outra coisa, né. Para atalhos. Tu pode já exercitar aqui, ó. Por exemplo, desfazer. Atalho, ctrl-z. Mentalmente, tu já faz. Ah, esse ícone desfazer. Ctrl-z. Esse ícone negrito. Ctrl-b. Tu já pode ir exercitando assim, conforme tu já vai fazendo. Outra coisa é praticar, né. Pega um textinho aqui da internet, que nem eu fiz essa historinha aqui. Pega um textinho e vai exercitando. Tem muitas bancas que perguntam também. Elas vão colocar esse trecho e vão fazer essas afirmações. Ah, esse texto está em itálico? Não. Não está. Porque assim que é essa formatação itálica. Esse texto está sublinhado, tá? A gente vê que tem um sublinhado. Está negrito? Sim. Porque tem uma corzinha mais grossa, né. Esse pretinho mais grosso, esse letrinho mais grosso aqui é negrito, né. Vai praticando. O Google Docs, ele é gratuito. Tu não vai pagar, então, para fazer essa prática, certo? Encerramos aqui, então, essa apresentação sobre o Google Docs. Nossa aulinha aqui sobre o Google Docs, certo? Se ficou alguma dúvida, pode mandar um e-mail aqui. Aulasinforhouse.com. Manda a tua dúvida. Ou o meu Instagram, no meu arroba novo aqui do meu Instagram. Arroba prof.joasuel.me. Segue lá e manda a tua mensagem no privado. Tira a tua dúvida, certo, galera? Até mais e bons estudos. Tira a tua mensagem no privado.